Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você E nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E nunca se esqueça Nem um segundo que eu tenho Amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Que coisa mais linda Começar o programa assim, que delícia Obrigada Obrigada a você Que prazer Muito prazer em te receber Estou muito feliz Conheço o seu trabalho Falei pra produção Gente, precisamos dessa mãe cantora maravilhosa Obrigada demais Mãe musical Que lindo tudo que você faz Muito obrigada Bom, antecipadamente meus parabéns Pela mãe maravilhosa que você é Muito obrigada A gente começou com música E a gente continua com música E a gente vai conversar então um pouquinho Com essa mãe musical Que já está aqui E vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela Elisa Gatti Mãe musical Porque você sempre foi cantora, Elisa Sempre fui Eu falei musical Eu sempre fui Me faltava só a primeira parte Que era virar mãe Sou compositora desde os oito anos de idade Então eu nasci realmente fazendo música É algo que sempre fez muita Sempre esteve presente na minha vida Eu não sei dissociar o que é Elisa E o que é a música E durante muitos anos Eu tentei seguir carreira artística Mas aí chega aquela hora dos boletos pra pagar Aí a gente vai fazer faculdade A gente vai começar outras carreiras E a música sempre foi correndo na paralela Só que depois que eu me tornei mãe Eu me reencontrei com a minha essência mais pura E a arte voltou com uma presença como nunca teve Então minha filha no dia a dia começou a me inspirar demais E aí muito naturalmente eu comecei a compartilhar as canções Que eu estava fazendo ali com ela Então tem toda a minha história com uma música Que parece que encontrou o seu lugar agora na minha vida E ela deve ser uma filha musical também Super! Tem uma memória musical que é impressionante Eu canto a música uma vez e ela já aprende Ela lembra a letra de todas as músicas que ela já ouviu Então muito rítmica Então como ela ouve música desde o ventre e de camarote Porque ela ouvia de lá Olha o privilégio! Ela tem quantos anos? Três anos e meio Como chama? Chiara A Chiara tem três anos e meio E tem esse privilégio dessa mãe musical Que delícia Você compõe pra ela? Sim Inspirada na sua maternidade? Inspirada na maternidade Inspirada no dia a dia Eu comecei a usar a música Pra realmente deixar a rotina da maternidade mais leve Que a gente sabe que é uma coisa desafiadora Demandante, né? E aí quando eu vi Eu tava lá Usando o recurso que eu tinha Pra fazer as tarefas com ela Pra ensinar as coisas E deixar realmente o dia a dia mais leve entre a gente Isso é tão importante, né? Como eu falei Eu não gosto de ficar romantizando muito a maternidade Porque é uma barra E a gente precisa muito de apoio De um olhar generoso De uma rede que tá ali pronta pra te sustentar, né? Emocionalmente, fisicamente E a gente precisa levantar essa bandeira e falar Oi, a gente é mãe, sim E mãe dá conta de tudo Entre milhões de aspas Mas a gente precisa de cuidado A gente precisa de ajuda, né? Sem dúvida Qual foi a primeira música que você fez pra Chiara? Nossa, a primeira, primeiríssima Foi uma que eu fiz Quando eu ainda tava grávida E pra hora do banho Eu tinha muito medo Dessa hora, né? De dar o banho no recém-nascido E aí eu fiz uma música Que se chamava Água que acalma Que é isso Todo o roteiro musicado De um banho Pra ficar tranquilo Essa foi a primeira Ela tava no vento Faz um pedacinho pra gente? Claro Vamos relembrar A gente ouvindo agora Elisa Gatti Cantando Hora do Banho Eu te convido pra relembrar O banho gostoso Que você já deu um dia Nos seus filhos Talvez você hoje seja uma mãe Muito madura Talvez você tenha netos Talvez bisnetos Mas volta no tempo Porque recordar é viver Vou cantar um pedacinho dela Então Água que acalma É banho na alma Quando eu tô banhando você Água que acalma É banho na alma Quando eu tô banhando você Água nas perninhas Pra poder passear por aí E no umbiguinho Até por onde faz xixi Água na cabeça Nos olhinhos Ouvido e nariz Que faz com que eu esqueça Do mundo e fique tão feliz E na sua vida Vai ter banho de rio e de mar Mas só entre a gente Amor vai ter Banho de amar E aí vai embora Mas é uma linda gente Eu falei Convidei as meninas em casa Pra voltarem no tempo E eu voltei no tempo Já me imaginei Lembrando assim Lavando aquele cabelinho Aquele rostinho Que tempo tão especial E que muitas vezes A gente nem curte tanto Porque são tantas coisas Que acontecem Nessa fase E pega muitas vezes A gente desprevenida E o casamento ainda em ajuste E a gente muito nova E os hormônios flutuando É muita transformação Que acontece Então acho que é sempre bom Reforçar muito Para as mães Que é um mix de emoções Porque às vezes A gente tem esse viés romantizado De que a gente precisa Experimentar essa alegria Essa plenitude Esse amor profundo Mas poxa vida A gente sente medo A gente fica triste A gente fica cansado A gente fica nervoso E é importante Que a gente acolha Esses sentimentos também Com a mesma naturalidade Que as alegrias Que o amor E todo o resto Eu acho que é importantíssimo Porque senão A gente vai gerar O que todas nós sentimos Que é culpa Exatamente Eu me lembro muito De quando eu fiquei grávida Do meu primeiro filho Que eu achava muito esquisito Aquela barriga ia crescendo Eu não estava preparada Para aquelas transformações físicas Não só do corpo Mas transformação do olfato Do paladar E eu falava Eu não estou gostando Muito disso Pensava Eu não contava isso Para ninguém Porque as pessoas Falam Que lindo Você está lindo Você está amando E eu Aham Estou Mas achando tudo Muito estranho Como é bom A gente poder falar Da verdade Do que de fato acontece Falar desses medos Dessas inseguranças Desse cansaço extremo Claro Claro Eu lembro de uma frase Que a minha médica Falou Elisa No começo Entenda que está chegando Uma pessoa que você não conhece Que a gente fica com essa coisa De ah Porque está no meu ventre Eu já vou saber como é A gente não sabe É outro indivíduo Então tem que ter também Essa paciência De ir conhecendo Esse serzinho Que está chegando E que sim Traz uma transformação Muito maravilhosa No meu caso Teve uma Realmente virou Minha vida De ponta cabeça Eu tenho certeza disso Até porque Com a chegada Da Chiara Você voltou A cantar E virou profissão A filha dela Na frente do espelho A música E ela falou E diariamente Eu realmente recebo Essas testemunhas Mesmo das pessoas Com as suas relações Entre adulto e criança Transformadas Por causa da música Tem uma criancinha ainda Aqui dentro de mim E ela é um tanto Quanto ansiosa E curiosa E eu vou pedir Para você Fazer essa música Agora Então tá bom Vamos lá Então ela se chama Você é a pessoa Mais bonita que tem Quando a gente Se olhar no espelho Ele tem um conselho Ouça bem Não importa o que digam Não importa o que falem Você é a pessoa Mais bonita que tem O espelho que te vê Todo dia Vê sua alma E sua alegria também Não importa o que digam Não importa o que falem Você é a pessoa Mais bonita que tem Linda Que linda Isso é muito lindo Da gente cantar Para os nossos filhos Mas é lindo também A gente enquanto mãe Cantar para a gente mesma Exatamente Eu tenho pensado tanto No quanto é importante A gente se conhecer E aprender A se amar Para conseguir ser Boa mãe Para impactar de forma positiva Os nossos filhos E o que eu tenho percebido É que essas canções Elas começaram a falar Com os adultos Também Porque a gente Realmente Traz muitas feridas Da nossa infância Coisas que a gente Precisa curar Processar Autoestima Lidar com as emoções Então comecei a perceber Então comecei a perceber Que na verdade Era um trabalho Para os dois Eu sempre falo Eu quero que a minha música Chegue nas crianças Através dos cuidadores Eu quero que a avó Que a mãe Que a professora Que o pai Cante para as crianças A minha música está lá Para ser das pessoas Sabe? E é porque é aí Que a coisa acontece A magia acontece Que coisa gostosa Tá bom, né? Esse papo Linda, Elisa Eu estou amando Te receber aqui Eu amando estar aqui Gente, que pessoa Gostosa de lidar Não dá vontade Deixar ela nunca mais embora Tem que vir todos os dias Que é ouvida melhor Mas eu quero mais música, Elisa Sim Realmente Gente, e aí Elisa Você que acompanha A nossa programação Talvez também tenha achado Não sei Ela parece muito com a Mariana Não parece? Uma versão mais aloeirada Da Mariana Né? A Mariana que faz O programa aqui Filha do Liz Antônio Que é uma das nossas Diretoras Mariana Monteiro Que faz parte da família Monteiro Super parecida Depois eu vou te apresentar Por favor Gosta O que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai ouvir uma música Que ela A gente estava falando Sobre as emoções A importância de valorizar As emoções E essa é uma música Que nasceu um dia Que a Kiara estava chorando E eu acolhi ela Né? E fiz uma música Sobre o chorar E eu ouvi uma vez Uma frase muito bonita De uma grande amiga minha Que é escritora Quando a gente estava fazendo Um trabalho sobre Empoderamento feminino Para crianças E aí eu perguntei Para ela Eu falei Marcela O que você sonha Para o futuro das mulheres? E aí ela me disse Eu sonho que as mulheres Possam chorar Sem sentir culpa E eu achei isso De uma beleza Tão grande Porque a gente Sempre tem medo De chorar Na frente dos outros De ficar segurando As emoções E muitas vezes Com as crianças Eu já ouvi muitas vezes Assim Para segurar o choro Às vezes a gente Quer que a criança Reprima E isso não pode acontecer Porque a gente Precisa realmente Deixar essa emoção Vim Para a gente poder Ter uma vida Mais equilibrada Com as alegrias E também com as tristezas Então Eu queria cantar Essa música agora Não é ela Tem dia Que dá um aperto No peito Que a gente Nem sabe De onde Vem direito Sentir a tristeza Assim Não é defeito Nem sempre O que a gente Quer Sai tão direito É que dentro Da gente Mora Muita emoção Que até Acelera A nossa Respiração E as lágrimas Quietas Impassam A nossa Visão Porque é Pelos olhos Que se alivia O coração Que mal Que tem Chorar Que mal Que mal Que tem Se chatear Que mal Que tem Fica triste Se a tristeza Existe Deixa ele Estravar Vazar Que mal Que mal Que mal Chorar Que mal Que tem Se chatear Que mal Que tem Fica triste Se a tristeza Existe Deixa ele Deixa ele Visto Visto E ainda Bem Muita Informação Nesse sentido Da gente Acolher Os sentimentos Inclusive O choro A birra Como é importante Muito importante Porque isso É determinante Principalmente na primeira infância Do zero ao seis Para garantir De fato O equilíbrio emocional Para que quando a gente Chegue na vida Adulta Passando pela adolescência Que é outra fase Super desafiadora Mas que a gente Consiga Minimamente Ter consciência Dessas emoções E saber que elas Vão ter os seus momentos E a gente não sofrer Por causa disso Porque senão É isso É um desconhecimento Que a gente tem Sobre o nosso próprio Jeito de ser Nossa Sofrer por causa disso E aí a sua amiga Que te falou Meu sonho é que as mulheres Não se sintam culpadas Ao chorar Eu me lembro também De uma das fases Da maternidade Que também foi um pouco Conflitante para mim Que foi quando O Gabriel nasceu E que eu experimentei Aquele Chamava de Blue Blue Baby Blues Baby Blues Na verdade É uma vontade De chorar repentina Ele tinha Três dias de vida Foi quando eu cheguei Na minha casa E eu não conseguia Parar de chorar E o meu marido Falava assim Mas é de emoção É de alegria Eu falava Não é Eu estou muito triste E era uma coisa Que eu não sabia explicar E ele Não, mas é sim De alegria Que você não está entendendo E eu pensava Eu falava É Mas não era Era uma Uma melancolia Misturada com medo Com cansaço Sim Eu tive exatamente A mesma coisa É uma coisa Que você não consegue explicar Simplesmente Vem essa vontade De chorar E eu ainda passei Por um período Muito complexo Logo depois Que a Kiara nasceu Porque 20 dias depois 25 dias depois Que ela nasceu Meu pai faleceu De uma maneira Muito repentina Então eu aprendi Eu queria ser mãe E deixei de ser filha Ao mesmo tempo Eu vivi essa loucura Do que foi a morte O nascimento junto Então foi muito transformador Passar por tudo isso E a música Com certeza Foi o que me deu a mão Para passar por todo esse vale Você vê que lindo A gente aprender A lidar com as emoções Independente de que emoção seja Porque na vida Como eu sempre falo A gente vai ter momentos De muita alegria Mas de muita tristeza também E a gente vai precisar Encarar todos esses momentos Com sabedoria E com acolhimento Com certeza Ser resiliente Bom A gente vai fazer um intervalo Rapidinho São dois minutinhos Mas eu quero ir para esse intervalo Com música Vamos, vamos É o seu tempinho de curtir E até a cozinha tomar uma aguinha E a gente volta E não perca Porque tem muito mais para você Combinado Vamos continuar falando de emoções Então Às vezes eu estou feliz Às vezes estou chateado Nem sempre é como a gente quis Às vezes está tudo errado Vamos cantar uma música Ela falou sobre desmamar, né? E é um... A amamentação também é um dos grandes desafios, né? Da maternidade Então eu acho que essa música foi muito especial É o hino da amamentação Que eu fiz em parceria com o doutor Moisés Que é referência em aleitamento materno Então se você está assistindo a gente E de repente está amamentando o seu filho Essa música é para você Dois são dois corações Batendo como um só Mais de mil sensações Pulsando só entre nós Dói, às vezes dói E a gente pensa em desistir Mas nós Mas nós Somente nós Vemos a nossa força florir Sou seu alimento Você é meu alento Vai ser pelo tempo Que a gente quiser Sou seu alimento Sou seu alimento Você é meu alento Vai ser pelo tempo Que a gente puder E o que vem do peito Não tem fim Vive pra sempre Em você E em mim Haja coração, né gente Meu Deus Que coisa linda Que linda Muita emoção Agora vamos lá Elisa Sim Vamos de música, Elisa Vamos, claro Eu não sei O que eu quero mais Se eu ouvir essa voz maravilhosa Conversar com essa mulher tão sábia Ah, o que você preferir Meu Deus Vai ficar só na Kiara Ou vem mais? Não, ficamos só na Kiara Essa é uma escolha Que muitas mamães Estão fazendo Sim Mas existe uma cobrança Muito grande Bom a gente poder falar Sobre isso, né Como assim? Você só vai ter um? E é uma pressão Que eu penso que mãe Nenhuma merece, né Sim Mas e aí O que você falaria Pra ajudar essas mamães em casa? Ah, eu gosto muito Sempre de reforçar Que a decisão De ser mãe Não é nem ter mais de um filho A decisão de ser mãe Só a mulher Pode tomar efetivamente No seu íntimo, né Porque eu acho que às vezes A gente carrega um pouco Essa história social mesmo Porque é mulher Precisa ter filhos Necessariamente E aí a gente acaba tirando Essa reflexão Dessa escolha Porque é também uma escolha, né Pela dedicação que é Pela transformação A gente tá falando O programa inteiro Sobre essa transformação, né Então eu acho que é sempre Muito importante Você sentir no seu íntimo Se você realmente deseja aquilo E falando especificamente Do segundo filho Às vezes a gente entra Num raciocínio que é Puxa, mas o meu filho Vai ficar sozinho Eu vou dar um irmãozinho Pra ele Ou seja A gente tá colocando ali Uma expectativa Que não é da criança A gente já tá dando ali Pra ela Ela não quer ficar sozinha Ela precisa de uma companhia E não necessariamente Porque a gente não tem controle Sobre isso, né Então eu acho que a reflexão Ela é sempre muito Do seu íntimo Do que você deseja Então canta pra gente Elisa Mãe musical Elisa Gatti O seu jeito de maternar Ninguém no mundo pode julgar O seu jeito de amamentar De ensinar ou de pôr pra ninar Não tem certo e errado E se é pra estar do lado Que seja pra ajudar Cada mãe faz o que pode E dá o que tem pra dar Tem quem se sente mais forte Tem quem quer chorar Não é fácil Nem é perfeito Mas é seu jeito de amar Elisa Gatti Elisa Gatti Mãe musical Muito obrigada Por estar aqui com a gente Eu que agradeço Foi um prazer enorme Queria que você voltasse mais vezes Quando quiser Foi tão bom te conhecer Mas a gente quer te conhecer mais ainda Quando quiser E vai ser um prazer E muito sucesso Obrigada Muitas alegrias pra você Pra Chiara E pra toda a sua família Obrigada Acompanhe, gente Que é uma delícia O Instagram dela Mãe musical Simples assim Eu quero desejar a todas vocês Um dia das mães especial Que Deus abençoe a cada uma Da cabeça aos pés E agora Um carinho dos nossos funcionários Para as suas mamães Acompanhe aqui Beijo até a segunda, gente Tu Que nos guardaste Em teu ventre aquecido E do mundo Fomos protegidos Tu Que nos trouxeste Para a vida O que mais Poderíamos querer? Nos deste um cantinho Dentro de ti E já crescidinhos Nascemos para te conhecer Em teus braços Fomos acalentados Com teu amor E dedicação Nosso coração por ti Todos os dias Acariciado Te conhecer por fora É só uma forma De nos fortalecer Para o mundo Mas o que há De mais profundo Vem do teu íntimo ser Ó Maravilhosa criatura Nascida do amor divino Que nos ampara A todos os momentos De nosso viver O que mais Poderíamos querer? Rogar com todas as forças Que Deus abençoe A todas as mães E se nem sempre Ao nosso lado Podemos te ter Até a tua lembrança Nos faz reviver Que maravilha Você nunca estará sozinha Querida mãe Música 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 Música